Esclarecimento que se faz necessário. As empresas tidas como ligadas ao empresário Paulo Guimarães foram alvo de estrondosa operação policial de caráter nitidamente mediático, destinada a apurar sonegação inexistente em montante imaginário em cerca de 900 milhões de reais. Com todo respeito às autoridades que determinaram as investigações e aos delegados que a conduziram, temos que afirmar, por amor à verdade, tratar-se de um grande e lamentável equívoco. Em consulta ao inquérito policial, há relatos aos idos dos anos 2000, quando as empresas Poupa Ganha sofreram autuação fiscal fundada na suposição de que todo vendedor de cartela tinha vínculo trabalhista e que haveria na prestação de contas redução do número de cartelas vendidas. Essa relação trabalhista engendrou falsa suposição de gigantesca sonegação fiscal. As execuções foram aforadas relativas a este caso, havendo arrolamento de bens em cautelares fiscais. Esses processos ainda não foram concluídos, mas vale notar que a Justiça já reconheceu e de existir vínculo ou solidariedade entre aquelas empresas do passado com as atuais. A bem da verdade, não existe nada que vincule as empresas da época com as atuais. Algo semelhante ocorreu com a então empresa imediata, distribuidora de medicamentos desativada há décadas. Os representantes de venda de remédios também foram vistos pelas autoridades como empregados da empresa e tal engano deu margem à autuação mirabolante. As empresas atuais não se ligam, não se vinculam àquelas do passado, mas são objetos de investigação, sem contudo haver nenhuma relação com as investigadas no passado. As empresas, ora citadas em investigações, não têm qualquer relação nem com o poupa ganha e nem com a imediata. Sendo incorreto pretender arrastar o passado para o presente, ou seja, que aquelas situações pretéritas sejam inspiradoras das coações, ora sofridas. Não há sonegação fiscal em qualquer montante e ao longo do processo será demonstrada cabalmente essa afirmação. Inquérito policial não é sentença e denúncia não forma convicção de culpa. Nessa fase atropelada, tais acusações não passam de hipóteses não comprovadas. Assim é a lei. Assim é o direito. Todos têm direito à defesa e a nós assiste igual direito. Os fatos serão esclarecidos sem e estréptos dessas coações que tanto agradam às caçandras, aos abutres, aqueles que se comprasem com o sofrimento alheio sem qualquer convicção de justiça, quer por interesses contrariados ou simplesmente por deformação de caráter. As empresas em questão estão entre as maiores contribuintes do Estado do Piauí, seja no plano federal, estadual ou municipal. Temos um histórico vitorioso de prestação de serviço à comunidade, fundado nos princípios da verdade, pluralidade, respeito e independência. Atributos que certamente incomodam os detentores enviesados de qualquer tipo de poder. Nossa resposta é o trabalho, é a contribuição social, são os empregos oferecidos e a elevação humana, o fortalecimento de autonomia daqueles a quem servimos. Estamos ajudando a construir o Piauí e assim também o Brasil. Seguiremos firmes com coragem retocável. Assinado Alemanha Veículos e Canadá Veículos.